Ir é cedo os meus amores, terra boa do sertão Ir é cedo os meus encantos, te consagro esta canção O teu céu tão estrelado, tem crepúsculo encantador Aquarela pincelada pela mão do Criador Terra de belas morenas bronzeadas pelo sol Parecem flores silvestres embelezando a rebol Tuas terras cultivadas pelo arado benfeitor São orgulho e esperança desse povo trabalhador No verde das tuas ossas, lindos flocos de algodão Lembram garças e voando os campos do meu sertão Campos verdes florejantes, céu azul da cor de anil No ar brando e sedutor És emblema do meu Brasil És emblema do meu Brasil És emblema do meu Brasil Amém 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 Amém